Olá pessoal, tudo bem? Comigo aqui tudo bem, graças a Deus. Ô pessoal, eu vou fazer um tour pela chácara, que eu não fiz ainda e tem... E meus seguidores, tem deles, tá pedindo pra mim fazer, que eu não mostrei ainda e eu vou mostrar, né? E um agradecimento pelos meus 20 mil inscritos, né? Que eu agradeci com 5 mil, fiz um agradecendo com 5 mil, agora eu faço outro agradecendo pelos meus 20 mil inscritos, graças a Deus. E daqui um dia eu quero agradecer pelos 50, pelos 100 e assim pra frente, né? E com fé em Deus e o breve, o breve. A senhora lê os comentários tudo? É, e eu leio os comentários, gosto de ler, gosto que a pessoa comenta, que eu gosto de ler, sabe? Eu acho bom olhar todos. E eu vou deixar o link do Estragan, quem quiser falar comigo, no primeiro comentário. E aí se a pessoa quiser falar comigo, vou deixar o link do Estragan, tá bom? Então vamos lá? Vamos, ó, eu vou mostrar a chaca todinha, vou arrondir aí, ó. E aí, ó, vai na frente, né? Fez uma fossa. Não é passar por trás da casa, né? É, não é passar por trás, aí não chega pela frente. Vai terminar pela frente, né, gente? Aqui é atrás da casa, ó. Começa aí, né, mãe? É, começa aqui. E aí, ó, na estaca aí, ó. É aqui, a estaquinha, ó. Na medição, né? Aí, vou descer lá, dá no final. Mostra a outra, a estaquinha. Samambaia. É, aqui nesse prantinho aqui, ó. Pega a sombra aqui, né, Thaís? Pega uma sombra aqui e eu coloquei as aí. É, arrumar a área, né? O galo tá aí, não tem galinha ainda, né? É, o galo tá aqui. Gostinho aqui. Aí, desce reto aqui, né, mãe? É, é, aqui bem no ramo que eu tô indo. Esse ramo aqui. Vai estar aqui, né? Até sair na outra. Bem, Tiago. Aí, eu... Aqui, começou... Meu menino começou a fazer a separação aqui, ó. Fazer o aceiro? É, fazer o aceiro. Aqui, e a porta, ela tá foca, bem, pra fazer aceito depois, né? Uhum. Que é bem mais fácil. Aqui já é a divisão, né? Pra cá já é grosso. Pra cá é o grosso. É, terra boa, né? Muito boa. Aí, o... O rap... O vizinho aqui, falou que ia trazer a maquininha, né? Não trouxe, né? Não trouxe, não. Pra roçar aqui, ó, pra maquininha. Aí, depois, vai capitando. A dele tá roçadinha, eu vou até mostrar. Mostra o mini poço aí, mãe. Nós tampou. É, assim, o... Cavou o mini poço aqui, não deu água nessa baixada. Foi um lá em cima, né? Foi o outro lá em cima. E esse aqui, ó. Aqui embaixo, achou que aqui embaixo ia dar, né? É, ele cavou ali, ó. É, ele cavou ali, e esse... Aqui, ó, é. Aqui. Não tem a brita aqui. Aqui, aí é o... Meu sim, tampou aqui, ó. Tampou o buraco, ó. Bem tampado. Jogou água, jogou brita, jogou terra, jogava água. Uhum. Jogava mais. Agora, isso aqui não. Isso aqui é rasinho. Isso aí pra me plantar uma bananeira. Certo. Né? Uhum. Aí, estaca cada lima, ó. É, isso aqui. Divisa é aqui. Aqui, né? Isso aqui é. Pro lado aqui é um vizinho, e pro fundo é outro, né? Ai, tinha um arame aqui, cadê ele? Tinha não. Não? Não? Vai estar aqui, ó. Esse tarquinho aqui, ó. Aí vai até lá nascer. É, de lá até aqui, aí é que vai nascer. Aqui lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui em cima, aqui, ó. Ó, barracão lá em cima, lá. Casa. Dá simbora, né, pessoal? Tem muito que trabalhar aqui, pessoal. É, que vai dar pra plantar muita coisa e criar umas criaçãozinhas também. Bora. É. Aí vem por aqui na divisa. É, aqui é a divisa. O fundo aqui é outro. Pra cá é o mesmo. Tem que ir lá. Ih, tem muita coisa aqui pra fazer. Tá, calma é devagar, né? Talvez uma ceijo que é fazer muito bem feita. Pelão, né? Uhum. Aí vem até aqui, né, mãe? É, até aqui. Aqui, ó. Aqui já é do vizinho. Do pastor. O barracão tá lá em cima. É, o barracão tá lá. Sobe reto, hein? Agora nós vamos subir aqui de novo. Aqui na beiradinha. Isso aqui é do vizinho, do pastor. Aqui a estaquinha tá ali, assim, né? É. Tá lá naquelas canas, né? Naquele moitinho de cana. Vem ali, ó. Uhum. Vem na moitinha. Aí sobe lá. É. Ó, subir. Aqui é do vizinho, né? O pastor, né? Vai construir aí também. E ele falou que vai arrumar a maquininha pra nós roçar aqui, né? Uhum. E ele teve que hoje esquecer o trazeiro, sabe? Ó, Tanto. Ele roçou a dele, ó. Só a maquininha. Só a maquininha, o jeito que tem. E aí, aqui, ele já passou a fazer. Aqui tem uns pés em pitaya, aquele plantão, mãe, ó. Pitaya? Aqui, ó. No cantinho. Ah. Tem de onde, né? Depois nós pedimos uma mudinha pra ele. É? Quando tiver muda, né? Pra que ele não mora, ó. Pra lá, né? Não demora. Deve ser. É, eu vou falar com ele. Ele lembra, né? Aquele dia, né? É bem grande, viu? Tem muito que trabalhar aqui, Dona Maria das Neves. Não vejo a hora de ver tudo arrumadinho aqui, ó. Plantadinho, feitiqueira ali, os carneiros, os patos. Eu tava pensando até em Angola, mas Angola ela anda muito, não sei. Mas eu vou tentar. Não, não sei onde. Só se ela subir pra cima lá no passo, né? É, ela sobe no passo. Olha que bonito, né, Luciano, tá? O osso ficou bem no meio da chácara, né? Ficou bem, ficou bem. Pouquinho pra baixo da casa. É, viu? Ficou boa mesmo, já deu. Muito boa. A caixa vai levar aquela em cima, né? Uhum. Pra poder dar queda, né? É. Aquela caixa d'água, pessoal, vai ser provisória. Eu quero, mais na frente, comprar uma de 5 mil litros. Eu vou precisar de uma grande, né? Quem andava dentro daquele quintalzinho, né, pessoal? Agora tem o que andar aqui, né? E a senhora tá livre. É, e aqui eu tô. Como um passarinho. Outra divisa é aqui, né? É. E, ó, destaca aqui, mãe, ó. É, destaca aqui. É de beijo. Vai até lá no padrão. É. Até lá. Uhum. Flema e assim, né? A caixa aqui. Uhum. E aqui, ó. Vamos pela estrada? Olha que é boa, né? Vamos lá e baixar. É. E a estrada? Patrola teve aqui esses dias. Patrola teve aqui esses dias. Deu uma baixada aqui na estrada. Deu uma baixada, mas eu queria que baixasse mais aqui. Mão não tava aqui. Já que eu já dei. Baixar mais aqui pra água cair. Filma aqui pra baixa. Aí, ó. E esse dia vai ficar limpinho, pra lá do pastor, lá. Só ele trazer a maquininha, né? Manda, dá a maquininha aí, ó. Loguinho, tá. Corta tudo. Mas, futuramente, nós temos que comprar até a nossa, né, pessoal? Mas tem que ter a nossa. Eita. Tá aí, pessoal. Mostrei a chacrinha. É... É grandinha. Dois mil metros, né? Dois mil metros. Tem muito que eu trabalhar aí. Dá pra mim criar a criação, plantar umas plantinhas. Só não cabe a vaquinha. Porque é pequena. Aí eu não posso plantar nada, né? Dá pra ter a vaca, mas eu não posso plantar, né? E este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Te amo. Um beijo para todos. E um grande abraço para todos os meus inscritos. Tchau. 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 Tchau.